Tá gravando, tá gravando Aê, falei que eu vinha, 40 anos depois Cheguei aqui, fez o Toro do Estado Colicionada, fez o único que eu vou chegar aqui colicionada Nós sim, garota Vai Santos! Vamos ser Tris 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 Santos! Cadê a palavra? Eu vou continuar. E depois me embaracca? É perto de cima, é perto de cima. Vamos ser Tris Santos! Tris Santos! Festa hora da noite, falta meia hora pro grande jogo! Tris Santos! São Paulo! Palmeiras! Já era! Já dá nóis! Tá lá o Simba do Santos! Vem em frente! Vamo entrar agora! Tô lá! Tô com o Rambam, Stato! Tô com o Rambam, Stato! Tô com o Rambam! Vamo, falta meia hora pro jogo! Tô com o Rambam! O jogo mais esperado do ano! Tô com o Rambam! Neymar e Messi! Neymar é maior que Messi! Tô com o Rambam! Tô com o Rambam! Tô com o Rambam! Tô com o Rambam! No Yoko Hama estádio! 2002 foi o palco! Da grande final! Onde o Brasil foi penta! Onde o Ronaldinho... Deixou Oliver Kahn... No chão! E mais ranzinhos ainda! Um apanhado geral da cidade! Yoko Hama, a torcida do Santos chegando! Um japonês vai estar aqui pro Santos aí! Santoso! Aça! Uamatou! Ah, foda-me! Tirou! Tira o palho! Nem marou! Tira o palho! Pronto! Tirou a tampinha... Entra aqui! Tira! E subiu, né? E subiu, Paulinho. E subiu, né? E subiu, né? Tá bom. Vamos! Aza de barata, vai correr de brilho. Um, dois.